Novo desafio, galera, você consegue deixar o like antes que aparece toda a evolução do cipó-salvagem? Conseguiu? Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo com os amigos. Fala, galera, aqui é o Robicinto, é o galera mais um episódio da sériezinha aqui de Ben 10 Super Hero Time porque, cara, adicionaram um novo alho das antigas, mano. Olha, mudou até a capa do jogo, você pode ver, ó, o Glutanesco, aquela direita aqui, tá vendo, ó? Do lado do Ernomossauro ali, aí colocado, tipo assim, ó, o diamante tá aqui, do clássico, o Chama tá aqui, o Balican do Reboot e o Jetray também, tá ligado? O Ernomossauro das antigas também. Cara, imagina o Ernomossauro novo do clássico e adicionaram o Glutão, só que o Glutão veio como o novo alien, né, porque não tem no Reboot, eu acho que não tem Glutão no Reboot. Ou tem? Deixa eu ver aqui. Glutão. Eu acho que não tem, mano. Não, pior que... não. É, não sei, não. Tem uma foto aqui, mas eu não sei se é, mano. Ou se é a fan-made. Ah, não, parece mais um fan-made, tá ligado? Um Glutão, tá ligado? E vou dar um play aqui pra mostrar pra vocês, ó. Isso aqui não mudou em nada, só mudou só a capa, que agora é se eu tô fazendo todos do clássico pra cá. Eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, que eu trouxe do Ben 10 Super Real Time, que tava meio estranho, mano, tá ligado? Porque eles não aumentaram o nível do jogo. Deixa eu dar um play aqui. Eles não aumentaram o nível do jogo, ó, tá vendo? Nível máximo 23. E do nada começaram a colocar uns personagens até que legal, tá ligado? Isso aqui não compensa, porque ele é pro Robux. Nossa, eu até assustei. Agora eu pensei aqui que era o WoW nível 12, tá ligado? Eles devem aumentar o nível aqui e colocar esse... Mano, tá muito... 300 Robux não compensa, galera. Eu acho que ninguém aqui deveria ter pegado isso, mano. Tá todo mundo com as personagens do Reboot, ó. Ó, dos 300 Robux. 300 Robux. Isso aqui que seria só uma skin, né? Tipo, esse e esse aqui é skin. Porque já tem o diamante e já tem o chama. Se eles colocassem por... Ou igual aqui atrás, ó. Tipo, bar de canhão. Tá vendo aqui, ó? Nível 200 Robux ou nível 18. Aí eu detrei aqui. 200 Robux ou nível 14. Que eu não lembro se dava pra fazer o bug no jogo ainda de conseguir pegar nível, tá ligado? Rápido. Aqui 200 Robux ou nível 12. Eu tô nível 23 porque eu achei que a gente tinha pegado bem no começo, mano. Eu vou testar daqui a pouco pra ver se eu consigo fazer o bug aqui, cara. Pra pegar nível rápido. Pra vocês não terem que gastar o dinheiro seus ali, tá ligado? Cara, o glutão ficou muito da hora, mano. Olha isso. Deixa eu ficar aqui atrás. Olha isso, mano. Eu não sei se... Como eu falei, eu não lembro... Eu não assisti tanto o Reboot pra saber se tinha a versão dele... Aqui, ó. Porque não tá falando muito bem, ó. Eu sei que o glutão... Deixa eu ver. Aqui, pá. Aparência não. Aparição. História. O Team 10, o Timothy se transformou. É em glutão por acidente após um mau funcionamento do Protótipo 71. Não sei se esse aqui é o original. Eu lembro que eu já vi o glutão já. Fraqueza, ácido corrosivo, língua elástica, disparo de gosmos explosiva e gula. São os poderes e habilidades dele. Mas esse glutão aqui tá meio esquisito, mano. Não sei se esse é o glutão original, não. Bem que entrou no wiki do Reboot mesmo, tá ligado? Porque ali em cima tem os bagulho do Reboot. Mas não sei, galera. Não tá nem parecido, mano. Não, não. Esse aqui é o glutão. Tá parecido com a imagem que eu tô vendo aqui do lado esquerdo, tá ligado? Team 10. O que é Team 10, mano? O que é Team 10? É um multiverso, a bexiga? Nunca tinha visto isso. Deixa eu ver. Team 10. Talvez aparece alguma imagem pra corroborar com isso aqui, né? Dá um bisouro. Ah, tá. Agora eu já vi. Mas tá parecendo muito fan-made, mano. Não sei se é muito original, não, tá ligado? Olha aqui, galera. O que quebra as pernas, ó. Se eu clicar aqui no menu embaixo, ó. Do Matrix, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui do lado esquerdo, ó. Como vocês estão vendo, aparece aqui, ó. Novo Alien. Depois de, eu acho que mais ou menos um ano e meio sem adicionar nenhum Alien. Eles dançam um Alien do clássico e tem que pagar 300 robux pra ter ele ainda. Tá ligado? Eu não, como eu falei pra vocês. Eu não vou pagar porque eu não sei se isso aqui vai pra frente. Eles adicionaram esse aqui, esse aqui e esse aqui como skin, né? Que é a skin do Chama, do Diamante e do Macinzento. Eu acho que o meu... Ah, não. O Macinzento tá aqui, tá vendo? Logicamente que eu prefiro mais essa versão aqui do que essa versão aqui. Mas eu acho que, tipo, eu não sei se só modificou a cor, tá ligado? Da roupa. Esse aqui é branco e esse aqui é verde, tá ligado? Se eu pegar o Chama aqui como exemplo. Deixa eu ver o Chama como exemplo. Ó, o Chama como exemplo daqui tá diferentão, ó. Mais ou menos também, né? A cara, se tiver. É, sei lá. É só uma... Parece mais uma versão adulta do Alien que eu tô usando do que modificar, tá ligado? É só uma versão adulta. E a conduração do meu é diferente. E a skin é quase igual. Só é um pouquinho inverso de um pro outro, ligado? Então não mudou tanto assim, não. O diamante, eu prefiro mais essa versão classiqueira. Se você tem noção, tá vendo? A clássica é bem mais da hora que o meu aqui. Sei lá o que acontece. E tá mais gigante também, ó. Tá maior do que a minha versão. Uma cinzenta... Uma cinzenta eu acho que não dá pra mostrar porque é o tamanho dele, né? Deixa eu ver. Aqui ele vai ficar pequenininho de qualquer jeito, ó. Se eu vir pra cá, ó. Deixa eu pular aqui de novo. Ó. É o mesmo álima. Ó, o bigodinho aqui. Ó, essa bagulha de respiração do lado esquerdo aqui. Tá vendo? Luzquei direito ali. Tá igual. A única coisa que mudaram nele, eu acho que é a roupa branca. Colocaram uma roupinha branca nele. Ó, o Mini Tricks na parte das costas, o do amassado. Né? Que perto de uma porrada no bicho e ficou desse jeito. E é o mesmo álima. Só tem que ver sorriso é igual. Esse aqui não nem sorri. Aqui ele tem uns dentinhos. Mas tá a mesma skin. Tipo, ali seria o verde ou um verde mais amarelado, a parte do olho. E o meu é laranja, por causa que é do reboot. Tá ligado? Os outros dois que tem a maior diferença, se for ver, do geralzão. Tá ligado? Esses dois aqui, ó. Esse e esse. Mas esse cara... É o que eu falei pra vocês. Dá uma vontade de comprar isso aqui pra mostrar pra vocês? Dá. Mas é essa skin aqui. Se acaso, no futuro, eles colocarem isso aqui por nível e aumentar o nível do jogo, aí vale a pena. O chama e o diamante colocarem como nível. Tipo, nível 30 e nível 40, tá ligado? Se eles colocarem, aí vale a pena. E esse aqui, sei lá, a cada 5 níveis, 5, 10 níveis, 5, 5 e 5, aí seria uma boa. E o Glutanesco, vamos ver. Vou esperar mais uma semana, mais ou menos, galera. Daí eu consigo trazer pra vocês, mas com calma, tá ligado? Essa parte do upchuck aqui, se eu compro no futuro ou não. Vocês colocam nos comentários aí. Um bug que fazia antes, galera. Eu não lembro se eu acho que era com o XLR8. Meio que você tinha que correr pra cá, ó. Isso aqui é os outros negocinhos que colocaram pago aqui, ó. Você vinha pra cá, não. Pula de lá, ó. E você consegue pular também, ó. Pra você pegar nível rápido. O meu nível aqui, ó. Tá vendo? Que legal. A nível 1 você pega 2, aí você faz bloqueando conforme vai avançando. E o último seria o upgrade mesmo, tá ligado? Vamos chegar pra cá. Aquelas partinhas em cima que aparecem, galera. Eu acho que é mais ali na casinha ali pra pegar o... Ué, mas eles mudaram de lugar? Ah, não. É o segundo andar. Não seria pra cá. Seria aqui, ó. Ou mais um pouquinho pra cima. Vai dar ali mesmo, onde é que é o negócio. Aqui, ó. Aqui é pra essa sempre o seu robôzinho, ó. Ou tirar os robôs daqui. Deixa eu pegar esse aqui. Não, acho que tirar... Como é que é o seu robô? Será que é tirar os robôs do jogo? Mas como que você pega nível agora no jogo? Antigamente era destruindo os robôs. Será que daqui eu consigo subir? Vai fazer eu pegar o rat não, né? Ah, não precisa. Não precisa ou não. Mano, agora que eu vi. Como que a galera que joga agora pega nível? Se não tem mais robô? Será que só essas questzinhas dá, ó? Colete 10 fichas. Eu não lembro onde tá as 10... Se tem alguma coisa só certinha. Tem mais uma aqui. Isso aqui é quest normal. Vamos ver. Dá pra pegar nível. Quanto nível que eu tenho? 481. Vamos ver se eu consigo pegando isso aqui. Opa. Meio que você tem que passar pelo mapa inteiro de qualquer jeito, galera. O que que tem ali na frente, mano? Eu não lembro se essa parte da água também tem como você bater, ó. Ó, lá atrás tinha uma, mano. Tem uma coisa ali, ó. Calma aí. Deixa eu pegar um... Pegar um G-Tray. G-Tray é Pule F? Pule F. Tá. Pule F. Obrigado, jogo. Ninguém avisa que era pra segurar a bexiga do F. O que é isso? Era pra ser um caço pra uma tartaruga? Será que eu investiguei isso? Vamos chegar ali, ó. Aqui eu acho que eu tinha tentado a última vez. Dava pra fazer burlar e atravessar a parede, tá ligado? Agora não dá mais. Aqui, ó. Tem mais uma aqui. Vou pegar isso aqui e fazer a volta e pegar o S. Olha, tô com seis. Faltar quatro. Se ele é oito aqui, tá um pouco mais lento também. Ó, tem mais um aqui e um outro ali. Mano, eles tiraram os robôs do jogo mesmo. Será que é por quê? Por causa do bug? Deixa eu pegar aqui oito. Oito. Nove. E aqui na frente tem mais um. Deixa eu ver. Se não, seiscentos e... Quatrocentos e 86. Deixa eu ver. É, dá pra ganhar XP ainda. Mas não é o jeito. Completa a trilha de obstáculos Vilgax. Que eu acho que... Vá ao topo da estátua de massa cinzenta. Vá ao topo da estátua do massa cinzenta? Onde que é isso? Ali é o observatório. É a parte mais alta daqui. Será que é aquele ali? Tinha um monte de pegar as cartas e somou durante o mapa aqui também, ó. Só que não dá na quest que ele disse, não. Cara, deve ser por isso que o cara colocou o Paga, aquela bexiga. Porque é difícil pra cá. Ah, não. Porque ela não é, não. Ele é pra coletar o roxo, ó. E o dinheiro que eu ganho no jogo, galera. Se eu não me engano, eu acho que era pra fazer update no seu acampamento, né? Você faz o preguês do seu acampamento. Completa a trilha de obstáculos de Vilgax. Isso aqui deve ser aquele sistema de corrida. O outro é... Complete... Vá ao topo do... Mano, onde tem estátua de massa cinzenta no jogo que eu nunca vi? O topo seria ali, ó. Aqui, pô. Vá ao topo da estátua de massa cinzenta. O que que tem? Voltou pra... Ah, pista. Os dois é corrida. Então não adianta nada. Os dois é sistema de corrida. Acho que eles tiraram as partes dos robôs que tinha aqui pra fazer update rápido justamente porque... Ah, não. Era um jetrug que tava ali. Justamente porque era mais fácil, galera. Se eu upar... Agora não tem como upar mais. Então a galera vai sofrer ou pega pouco CT por dia. O que que esse cara quer? Quer apostar numa corrida? Não. É, tudo aqui é sistema de corrida. E agora não tem como ganhar mais dinheiro, galera. Bugando o jogo. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. Só um anúncio que veio adicionando um personagem do clássico que não existe no reboot. Pelo menos eu acho que não existe. Nunca vi essa bexiga aqui. Só que a skin do clássico também, se for, né? Então... Cara, que da hora, mano. O glutão é do clássico clássico mesmo? Deixa eu ver. Eu acho que ele não era do clássico, não. Ele era dos 10? Evolução do glutão. Qual a diferença do glutão? É porque tem várias versões do glutão também, né? Deixa eu ver a primeira aparição do glutão. Cadê? O glutão original é uma lisa pequena, inimigo luxo. Sua cor predominante é verde. Porém, veste roupas brancas e pretas. O glutão tem uma... Ah, tá. O Omnitrix encontra-se no seu pulso esquerdo. Além de várias... Guelhas na mesma região. Ben 10 Força Alienígena e Ben 10 Omniverse. Em Omniverse, glutão tem dois. A nova versão do glutão conta agora com cores... Musgo. Ele ficou mais verde, né? Então não é do clássico, não, galera. Tá vendo? Começou a adicionar o bagulho do Omniverse, do... Do Força Alienígena, mano. Qual que é a lógica de adicionar o Aliens? Nem do clássico é. O glutão é um personagem conhecido, mano. Mas sei lá, galera. Essa é a minha opinião. Vamos esperar um pouquinho. Esperar mais uma semana. Eu trago outro vídeo pra vocês. Ver o que mudou aqui. Eles estão adicionando, acho que, dois Aliens por semana. Mais ou menos, tá ligado? E novas skins. Como eu já falei, não sei se compensa. Porque não tá aumentando o nível do jogo. E tá tudo pago pra quem quiser essas skins. E esse bagulho tá caro pra caramba. 300 o buco caro pra caramba. Deixa o like no canal. E até a próxima. Link na descrição pra quem quiser jogar.